Você que é fã de dorama com certeza não perdeu tempo e já maratonou o sorriso real. Uma história incrível e envolvente que conquistou milhares de pessoas por todo o mundo. E justamente por isso, nesse vídeo, nós vamos trazer 5 curiosidades sobre a série que você não sabia até agora. Vamos lá! Fala galera, beleza? A trama segue a história de amor entre dois opostos. De um lado, temos o herdeiro de um luxuoso hotel que acaba entrando em um conflito com uma funcionária. E no meio dessa confusão, na disputa por sua herança, que um romance surge. Mas será que esse sentimento ficou só no set? Falando nisso, entramos na nossa primeira pauta. Os protagonistas se apaixonaram? O primeiro da lista é o mais comentado. Levando em conta a boa química entre os dois atores, Muitos portais de mídias coreanos começaram a questionar se aquilo era apenas a atuação ou se o amor realmente os atingiu no set. Isso levantou vários rumores nas redes sociais, mas na realidade não passou de impressão. Ambos os atores vieram a público e negaram todo tipo de especulação e tranquilizaram os fãs. Número 2 Sorriso real não agradou muita gente no início. Você pode até não acreditar, mas Sorriso real não se tornou esse grande sucesso logo de cara na emissora JTBC. Em seu lançamento, alcançou cerca de 5% da audiência. Porém, tudo mudou ao longo da trama e agora os índices de audiência chegaram a 12%. Tanto é que de início a Netflix nem iria trazer a série para o seu catálogo, mas devido a grande repercussão nas redes sociais, a Netflix mudou de ideia e até optou por lançar todos os episódios ao mesmo tempo que na Coreia. Número 3 Trilha sonora Sabemos que uma bela trilha sonora é fundamental para o sucesso de um drama. E isso não é diferente em Sorriso real. Sua trilha sonora é uma das mais bem feitas. Inclusive foi eleita uma das melhores trilhas sonoras entre os doramas desse ano. Número 4 Filmagens na Tailândia As filmagens de Sorriso real ocorreram em dois lugares, Seul, na Coreia do Sul, e Bangkok, na Tailândia. As gravações da primeira temporada da obra começaram em setembro de 2022 e terminaram no início de 2023. Uma parcela significativa de Sorriso real foi filmada em Bangkok, capital da Tailândia. Cerca de 90 membros da equipe coreana voaram para Bangkok para a produção da primeira temporada. Número 5 Lee Joon-ho desafiou o diretor da série? Sem dúvidas, a performance de Lee Joon-ho agradou em muito como protagonista Goon. O que muitos fãs não sabem é que o ator foi fundamental para a caracterização do seu personagem, onde ele foi capaz até de desafiar o diretor da série. No episódio 9 de Sorriso real, Goon e Cho-san Hang tentam levar adiante o relacionamento após o primeiro beijo. Satisfeito com a nova namorada, Goon decide permanecer ao lado dela o tempo todo, inclusive durante o trabalho no hotel. No entanto, ela pede para ele dar um tempo após os outros funcionários do hotel ficarem desconfortáveis com a sua presença. Originalmente, na perspectiva do diretor, Goon teria que ter reagido de forma bem mais exagerada e abrupta, gritando com o San Hang e tratando a personagem com agressividade. No entanto, Lee Joon-ho chegou à conclusão que, de acordo com a personalidade de Goon, o personagem nunca chegaria a esse ponto e negou a seguir o roteiro. Ele disse o seguinte, abre aspas, Por isso, Lee Joon-ho pediu que a cena fosse modificada. O diretor aceitou e, no final das contas, a estratégia do ator se provou bastante assertiva. Bem, agora eu quero saber a opinião de vocês. Você sabia de algumas dessas curiosidades? E, na sua opinião, você acha que Lee Joon-ho e Lee Joon-ho estão mesmo juntos em segredos ou só é paranoia dos fãs mesmo? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber a opinião de vocês. Obrigado de coração, galera. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Porque aqui, não para. O conteúdo de Dorama, não para. Obrigado de coração. Fui!